Cristo de Bronze, de Cruz e Souza, gravado por Ulisses Ó Cristos de ouro, de marfim, de prata, Cristos ideais, serenos, luminosos, ensanguentados Cristos dolorosos, cuja cabeça a dor e a luz retrata. Ó Cristos de altivez intemerata, ó Cristos de metais estrepitosos, que gritam como os tigres venenosos, do desejo carnal que enerva e mata. Cristos de pedra, de madeira e barro, ó Cristo, humano, estético, bizarro, amortalhado nas fatais injúrias, na rija cruz as pérrima pregado, canta o Cristo de bronze do pecado, rio Cristo de bronze das luxúrias. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes.com E aí Obrigado.